Música Nesse Descobrindo o Brasil, quero apresentar para vocês algumas curiosidades do estado mais novo do país e um dos pontos turísticos mais visitados, a Praia da Graciosa. Música Antes de mostrar para vocês a Praia da Graciosa, quero falar com vocês sobre o estado mais jovem do país. O estado do Tocantins é o mais novo dos estados brasileiros. Ele foi criado em 1988 e tem apenas 35 anos de idade. Vale frisar que antes de se tornar oficialmente um estado, seu território fazia parte do estado de Goiás. Com certeza é um estado que tem história, beleza e muitas atrações turísticas, enchendo os olhos os que visitam esse lugar. Música Inclusive, um dos pontos turísticos é a Praia da Graciosa. Uma praia de água doce que com certeza não pode ficar de fora da lista de lugares para se visitar aqui no Tocantins. Com certeza esse é um dos lugares mais escolhidos para se ver o pôr do sol, onde várias pessoas se juntam para ver esse espetáculo natural. Música Você achou que eu ia perder esse clique? Não mesmo! Se um dia você visitar o estado do Tocantins, não perca a oportunidade de visitar o nosso polo da FJU. Porque além de você ver um lindo pôr do sol, você vai encontrar também uma galera muito animada. Música 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 Música